Paulo, dentro dessa cultura toda, dentro desse contexto cultural todo, ele, então, vai enfatizar que ele, como já disse a vocês, não é um mero reprodutor de filosofias, de lendas, de fantasias. Mas ele era um pregador da verdade. E Paulo, então, explica, na verdade, para os irmãos que ele era um homem que pregava a mensagem de Deus. Porque ele era chamado pelo próprio Deus para esse ofício. Ele era um homem íntegro e aprovado por Deus para pregar. E Paulo, ele tinha muito bem claro isso na sua mente. Ele tinha muito claro na sua mente a sua missão. E a missão dele como pregador não era ter sucesso, não era ser bem visto, não era ser aclamado, não era ganhar cachê, não era nada dessas coisas que nós pensamos que um pregador tem que ter nos dias de hoje. Mas Paulo, ele tinha no seu coração, bem definido, bem enraizado, de que ele era um pregador que agradava a Deus. Ou seja, a sua disposição de pregar era simplesmente honrar, agradar, glorificar ao Senhor. E isso fez todo o diferencial para com os outros oradores, para com os outros que possivelmente ensinava ou pregava sobre qualquer outro Deus, sobre qualquer outro panteão. Porque o que Paulo estava trazendo era o Deus verdadeiro, o que Paulo estava trazendo era a pregação da verdade. Não era mais fantasia, não era mais uma fantasia. E isso fazia com que Paulo fosse um pregador diferente. Porque o que ele pregava era algo que Deus mesmo examinava no seu coração. Ou seja, a ideia era o seguinte, os outros pregadores, ninguém examinava. Eles pregavam, eles diziam aquilo que eles fantasiavam. Mas a verdade do evangelho, ele é tão especial, emblemático, porque quem vai fazer análise, avaliação do que está se pregando, é o próprio Deus. É essa a ideia que eu, por exemplo, tenho que ter nesse momento. O que eu estou partilhando aqui com vocês é algo que o próprio Deus está aprovando ou reprovando. E esse avaliador é o avaliador eficaz. Não é a avaliação do homem, é a avaliação do próprio Deus. E esse é o diferencial de quem prega a palavra. Esse é o diferencial de quem ensina as coisas de Deus. Por isso, quem prega a palavra tem que ser uma pessoa chamada por Deus. Que apresente ao longo do seu ministério um compromisso com Deus. qualificado e atestado por Deus e pela igreja. Porque também não adianta pensar, ter uma intuição, ter um sentimento interno de que você tem chamado, se a comunidade a qual você parte, ela participa, a comunidade a qual você faz parte, ela não comunga com essa ideia. Ou seja, ela não vê em você um pregador, um mensageiro, uma pessoa que ensina a palavra. É preciso ter a chancela da igreja. Infelizmente, muitos, ao ter um pensamento, um delírio, ou qualquer outra coisa, que se diz, então, que é um pastor, um pregador, e mesmo sem um conteúdo bíblico, às vezes trazendo divisão na própria igreja, funda outras comunidades para abarcar a sua vaidade, para abarcar a sua soberba, nesse ponto de vista de que pensa que é um pregador. E uma pessoa dedicada ao Senhor tem que ter a sua vida pautada com os compromissos espirituais. Ele tem que ter o seu coração marcado pelo ferro da paixão por Deus. Sua dedicação deve ser notória a todos. A sua honestidade, ela deve gritar o mais alto possível para que ninguém desconfie da sua vida.